Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Tecnologias Integradas à Educação, do curso de Formação Pedagógica. Eu sou o professor Klesiel, mestrando em Informática pela UFIS, especialista em Educação à Distância pela FACEL e bacharel em Sistema de Formação pela UNES. Sou professor de Informática no UFIS, Campo de Alegre, onde atuo principalmente com as disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas. Possuo experiência profissional em desenvolvimento de websites e também em sistemas computacionais. Formalmente, essa disciplina tem como objetivo utilizar ferramentas tecnológicas no ensino da disciplina em favor da construção do conhecimento. A avaliação dessa disciplina irá seguir o seguinte critério. 70% da sua nota final será com base nas avaliações individuais e 30% dessa nota será de acordo com as atividades e também com a visita técnica. Você será aprovado diretamente caso sua média final seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. A bibliografia utilizada estará sendo apresentada no ambiente online da disciplina. Para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completar a disciplina com êxito. Lembre-se que os exercícios possuem prazos fixos, que devem ser respeitados para que você não fique sem a nota dos mesmos. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação é fundamental para o êxito nessa disciplina e no curso. Assim, seja assíduo com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios, pois isso vai tornar o aprendizado muito mais interessante. Desejo que você aproveite bastante todo o conhecimento adquirido nessa disciplina e que tenha ótimos estudos. Desejo que você aproveite bastante.